Oi gente, prazer, me chamo Isabela Dornelos e esse é mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje eu vou fazer aqui um tour pela minha cozinha minimalista com vocês e se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, fazer todas essas coisas e eu sempre começo o vídeo daqui porque é a melhor luz que eu tenho aqui na minha casa mas, pra quem não sabe, eu me mudei recentemente e eu vou deixar aqui embaixo a playlist da mudança e também tem um tour do meu outro apartamento, apartamento antigo que eu morava então eu vou deixar aqui na descrição pra vocês verem, se vocês gostarem desse tipo de vídeo e eu vou fazer um breve tour aqui da minha cozinha, que não é muito grande e que não tem muita coisa porque, como eu disse, um pouco minimalista, um pouco assim, conceito, entendeu? Mas é isso gente, espero que vocês gostem, então vem comigo pra gente começar esse tour Bom, essa daqui é a porta, vou abrir aqui essa daqui é a entrada da copa, pra cozinha e a gente pregou isso aqui recentemente pra poder pregar a chave e aí, aqui já é a nossa cozinha aqui com uma grande angular aqui, vocês já podem ver tudo aqui, a gente tem esse móvel que a gente já tinha, né, no outro apartamento vocês já viram, né, então tem esse móvel e aqui a gente guarda mantimento e algumas panelas e aqui tem suplá, coisa de mesa posta, gaveta de colher, normal então aqui tem um outro armário aéreo que também já tinha lá no outro apartamento e aqui guarda mantimento também, pipoqueira, essas coisas e é isso daí, eu não vou abrir os armários porque não é que tá bagunçado, porque não tá bagunçado, olha mas é só porque eu tô com preguiça mesmo mas é isso então tem aqui os armários e aqui tem a nossa geladeira e ali em cima, gente, fica tudo o que não é utilizado normalmente então eu deixo ali coisas de vidro, potinhos de vidro que eu vou reciclando pra poder utilizar, sabe e aqui tem a nossa geladeira e aqui atrás pretendemos colocar um filtro de água por enquanto fica esses galões aí mas a gente vai colocar um filtro ali e é isso então é isso, essa aqui é a parte a parte de cá, né e aí tem uma janelinha aqui alta e aí virando temos essa pia que esses armários aqui são embutidos então já veio aqui com o apartamento e aqui a gente deixa mais panela mesmo, sabe ó tá meio bagunçadinho? tá meio bagunçadinho mas ok panelas, essas coisas aqui a gente deixa temperos e eu adorei essa gaveta assim, ó que dá pra utilizar como porta-temperos essas coisas então é ótimo aí aqui tem algumas gavetas de sacola de lixo coisas que a gente não usa muito e essa aqui é a parte de cá saindo dessa parte temos o fogão que é... vocês já viram, né o mesmo fogão tem uns tapetinhos aqui que eu coloquei e essa parte aqui nós temos a bancada que a gente colocou recentemente e a gente parafusou ali embaixo tá vendo? eu não gosto dessa fruteira, gente acho ela ridícula mas deixa ela ali então aqui a gente deixa essas duas bancadas como um apoio pra poder tomar café enfim fazer um lanchinho da tarde então é sempre bom, né no dia que a gente vai fazendo churrasquinho alguma coisa assim vai tá ali essa aqui é a porta final, né tem um interfone ali de casa e essa daqui já é a porta da lavanderia então tem uma lavanderia ali do outro lado tem umas roupas ali que estão ali secando mas é isso essa daqui é a visão geral da nossa cozinha que eu resolvi fazer um tour específica dela porque é a parte de casa onde eu acho que vocês mais me veem e também a parte de casa que eu mais gosto essa sem dúvida é a parte de casa que eu mais gosto eu acho que é a parte que vocês mais me veem ficando então eu resolvi fazer um tour aí separado pra vocês poderem ver aí como que é a minha cozinha melhor cada coisa e é isso, gente é uma cozinha básica funcional prática sem muitas coisas porque afinal de contas eu preso muito pela praticidade então assim eu poderia inventar mil coisas mas eu gosto do básico e do prático eu venho até com essa blusa pra poder combinar com a cozinha mas é isso, gente espero muito que vocês tenham gostado do vídeo não esquece de se inscrever aqui no canal e se vocês quiserem também eu posso fazer um tour aí da casa assim que estiver pronta porque ainda não não estão assim as coisas não estão no lugar ainda falta coisa pra poder colocar enfim, né arrumar é isso um beijo até o próximo vídeo tchau